Chegamos ao dia 5, sua mente comanda as bênçãos, atraindo-as para perto de você. Mente, dia favorável para todos os signos. Estaremos muito abertos psiquicamente pela presença de diversos planetas em escorpião. Aproveite para fazer uma escaldapéz de erva-cidreira com lavanda, para relaxar um pouquinho. E também para abrir a sua intuição. Na numerologia temos o 2, que gera sensibilidade, maior medo, desconfiança, fragilidade. Por isso a cor do dia é lilás, o aroma é figo, o anjo é o ha-ha-iá, Deus refúgio. Horário legal do dia, 3 e 44, salmo 9, cristal pedra, banho gerânio. Hoje é o dia do rádio amador, do protético, do design gráfico e do técnico em eletrônica. Parabéns! Hoje é dia de São Zacarias e Santa Isabel. Celebração também dos índios norte-americanos, a mulher aranha, a criadora da vida, mãe e guardiã das tribos e da vida familiar. Interessante, né? Hoje o número é 5, harmonize a sua casa colocando um espelho próximo à porta de entrada para espantar energias eletromagnéticas negativas. Decreto, eu sou a atração de coisas boas. Atrair, atrair, atrair. Beijo!